Que absurdo, né? A mãe é acusada de deixar filhos sozinhos para ir a uma festa. Uma das crianças tem apenas um ano e ficaram sem comida e sem água por muito tempo. E não pode nem falar com a depressão, porque se fosse depressão não ia para a festa deixar as crianças sozinhas, né? Decepção. Imagina, você idealiza o seu casamento, você sonha com aquilo e de repente, pessoal, no dia do seu casamento você paga o seu noivo junto com a sua irmã. Gente, olha, você ser traído já é difícil, você imagina com a sua irmã e no dia do seu casamento. E o Matheus fez uma surpresa para a Isabel, eles estão em viagem, na primeira viagem internacional deles, estão em Paris e o Matheus pediu a Isabel em casamento. Sejam bem-vindos ao canal Agora Já Pode Contar. Estamos aqui para te deixar informado de tudo. Fica com a gente até o final. Faça parte da nossa área de membros, deixe seu valeu e a nossa chave pixel vai estar na descrição. Ajude no crescimento do nosso canal. E Antônia Fontenelle sai em defesa de Jojo Tadinho após o seu posicionamento. A Jojo Tadinho disse que não é afiliada a nenhum partido, mas tem os seus pensamentos e ela tem o seu posicionamento. Olha só. Tem tantas famosas aí que podem abraçar a Janja, eu também posso abraçar a Michelle e eu não sou afiliada a partido nenhum. Eu tenho as minhas convicções e minhas ideologias de direito. Aí sim, aí eu aplaudo e aí eu apoio, né? Apesar de que é muito difícil das pessoas entenderem isso. As pessoas não estão preparadas para essa conversa. Fica taxando a gente e ela está tendo um prejuízo homérico. Gigante, né pessoal? O bebê nasceu com 6 quilos e 230 gramas de parto normal. Olha, eu vou te contar, hein? Essa mãe foi uma guerreira. E Neymar posta a primeira foto com a sua filha Helena, filha dele com a Amanda Kimberley. Agora você pode, né? Prima e amiga de Amanda Kimberley faz comentário após Bruna Biancard mostrar o quartinho da filha Marvel em Dubai, né? Então pessoal, já estão querendo botar uma disputa aí, né? Entre as duas filhas do Neymar, né? E são duas crianças, né? Isso é ridículo, né? Isso é muito feio, muito feio mesmo. Uma rivalidade, essa é a palavra. E Cláudia Raia, né? Critica a escassez de papéis de destaque para mulheres acima dos 50 anos. A atriz de 57 anos refletiu sobre os desafios da indústria e a importância de apoiar outras mulheres na carreira. A maturidade traz sabedoria. Onde estão as protagonistas dos 50 mais? E aí pessoal, o que você acha disso? Se ela tem razão, dê seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para sempre receber as nossas atualizações. O seu like é muito importante e ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Que linda, né pessoal? Uma realização de um sonho. Após 11 anos de espera, casal realiza o sonho de adoção com quase 60 anos, né? Eles achavam que nunca seriam pais, mas conseguiram conquistar essa vitória. Obrigado pela sua audiência, tchau tchau e até o próximo vídeo.